Pedro Mariano, amanhã você tem que separar uma música pra mim? Porque o Abel tá impossível essa semana, impossível. A gente vai aprontar uma com o Abel. A gente tá de volta hoje, segunda-feira, falando sobre dores de coluna, no lombar, em tudo que o Tecanta aqui nas costas da gente, com o doutor Alex, que é ortopedista, nos orientando. Mas antes, você sabe que a gente tem aquele recadinho também até o dia 28. Falando nisso, é uma abraço. Estão sorteando agora em fevereiro móveis pra sua cozinha. Quer mudar sua cozinha? Olha como pode ficar bonitona. Pra participar é muito fácil. Você vai ligar 9711 1313, digitar a opção 1 pra falando nisso, depois 1 novamente pra concursos e responder o seguinte. Qual a melhor receita pra fazerem a festa na sua casa neste mês de fevereiro, que teve carnaval? A resposta mais criativa vai levar uma cozinha da Marabras. Participe e boa sorte. Lojas Marabras, preço menor, ninguém faz. Bom, agora vamos ver com o Abel Freitas como é que anda a língua dele de Abelita. Esse programa é um programa que tem fofoca, informação, sua participação e muitas promoções. Logo mais, a gente tem que pedir pro Claudio Giordani falar assim, não diga alô, diga boa tarde, Solange, ganhe 50 reais, viu minha gente? Bom, o Eduardo Pandeló, um radialista e jornalista aqui de São José dos Campos, foi contratado pra assumir aí as funções da TV Câmara. Que tal uma novela essa TV Câmara aqui em São José dos Campos, né? A minha pergunta é a seguinte, Eduardo Pandeló tinha um programa de rádio aqui em São José dos Campos, no Jornal de Manhã, e metia a lenha, né, nos políticos. Por que será que ele foi contratado pra esse posto? Bom, oficialmente o cargo dele só começa no dia 1º de março, mas ele já está trabalhando. É muito tim-tim, viu, Pedro Mariano, pra esse aí, viu? Vários pra ele. Bom, e o Jean Azevedo volta a correr, minha gente. A gente tá muito feliz com essa notícia. O seu piloto Jean Azevedo, que tinha anunciado recentemente a sua aposentadoria, foi contratado como piloto do time Honda Brasil. Que legal. E ele volta a disputar. A Nova Dutra e a Prefeitura de São José dos Campos vão patrocinar o piloto. E ele tá muito feliz. Tô muito feliz com essa notícia aí do Jean Azevedo. Bom, e a Bruna Marquezine, que tá uma novela também aí, com esse namoro com o Neymar, esculachou as piriguetes, escorraçou todo mundo. Ela ficou na frente da festa de aniversário do Neymar. Ela foi vestida aí de lurdinha, da novela das nove, né? E ela ficou lá despachando todas as piriguetes. Cortou todo mundo da lista e ficou na porta, barrando essas piriguetes que poderiam entrar na festa do jogador. Aliás, vamos dizer assim, que algumas capas de revista estão pegando pesado aí com a morena, né? Estão falando que ela já é chifruda. Isso aí a gente deixa pra outro programa. Neymar que saiu na capa da revista Time, agora como o mais novo Pelé ontem, na primeira edição da Time. E a Bruna Marquezine é a nova xuxa, então, né, meu bem? A barba. Perguntinha pro doutor. Bom, o Léo Zara diz o seguinte, quando temos muitas dores nas costas, tem alguma atividade física que podemos fazer para amenizar a dor, doutor? Boa pergunta. É, durante o período de crise, né, durante o quadro de dor, não é adequado fazer atividade física, né? Então, assim, sempre bom esperar uns três, quatro dias, interromper qualquer atividade que você faça, seja corrida, musculação, pilates, yoga, né? Esperar passar o período de crise, seja com repouso ou com medicação. Aguardando a melhora e se realmente houve uma melhora, você pode voltar para a sua atividade, né? O que a gente tem que buscar são algumas atividades que conseguem melhorar o seu quadro anterior, né? Você pode fazer atividades como o próprio pilates, que a gente já comentou antes. Yoga. Yoga é ótimo, né? É um exercício que traz muito alongamento, muito fortalecimento de abdome. A corrida ajuda também, que é um todo exercício aeróbico, né? E que fortaleça o abdome, tem uma tendência a melhorar a coluna. Mas tudo isso, não se esquecendo de curar uma orientação médica, porque dor é dor, né? Sempre. Dor é algum sinalzinho de que não tem alguma coisa errada aí. Uma participação ao vivo, o Lucas está falando no meu ouvido. Alô, boa tarde. Boa tarde. Quem é? Aqui é a Rosa, de Jacareí. Oi, Rosa. Tudo bom, linda? Tudo bem. Diga, meu amor. Eu queria fazer uma pergunta para o doutor Alex. Eu tenho uma dor no pescoço, mas uma dor que radia assim para o braço, para o ombro, a mão. Então, eu queria saber o que eu posso fazer. Você já procurou algum médico? Ah, eu já procurei também o remédio, mas não resolveu nada. Vamos lá. O que pode ser a dor no pescoço que radia para o corpo, doutor? Como a gente estava comentando, pode ser um quadro de hérnia de disco cervical, né? Fazendo uma compressão na coluna cervical e dando essa radiação para o braço. Alguns sintomas, como a própria tendinite do ombro, né? Que pode dar uma dor parecida, fazendo uma dor que desce para o braço. Isso pode simular esse quadro de dor. Tem tendinite também, pode ser uma coisa que possa ser associada. Tem um quadro bastante comum nas mulheres, que se chama síndrome do túnel do carpo. Síndrome do túnel do carpo. Só em mulher? Geralmente mais em mulher. Pronto, por quê? Que faz uma compressão ao nível do punho, um nevinho que dá sensibilidade para esses quatro dedos. Uma compressão nessa região e pode tanto fazer um quadro de perda de força na mão e perder sensibilidade, como uma radiação no pescoço também. Mas é melhor investigar, passar novamente. Se não houve um diagnóstico, é um princípio importante quando você passa no seu médico, o médico orientar você em relação ao que você tem e a forma como você deve melhorar. Não é só você sair do consultório e falar, ah, eu tenho uma cervical gima, dor no pescoço, e agora o que eu faço? Toma esse remédio. Procure conversar com ele e saber exatamente o que precisa fazer para melhorar. Não é só ter um diagnóstico, em relação à atividade física que você possa estar fazendo, a postura para sentar, para dormir, tudo isso é importante, o segmento no seu dia a dia. Exatamente, nada de fazer as coisas assim, de olhômetro, como a gente disse. Achei de perguntinha no Face, mas dá tempo de mais uma ligação. Alô, boa tarde. Boa tarde? Quem é? O Fábio, que cheira paulista. Ai, que delícia. Um beijo para todo o pessoal de Cachoeira. Diga, minha linda. Então, Felipe, o que vai, doutor? Só que eu tenho um problema comigo, que dá meu corpo todo e minha dor muda. Tem dia que eu não posso nem andar, mas muda e tem muito peso nas pernas, no corpo. E tira muito a minha falta de coragem, é horrível. Mas o meu pode ser um dia horrível. Você foi ao médico? É? Você foi ao médico? Olha, Felipe, há muito tempo fui ao médico, mas até mais de ano que eu fui ao médico, o médico não faz nada. Tá bom, minha linda, é uma orientação, tá? Porque dor é uma coisa muito genérica, muito complicada. O médico precisa pedir uma série de exames, etc e tal. Mas a dor pelo corpo todo pode ser dor de coluna? Alguma coisa que tenha a ver com a coluna? Não. Não, né? As dores de coluna, elas têm regiões que elas irradiam, né? Se ela está observando que ela tem dor pelo corpo, em geral, pelo corpo todo, né? É importante investigar. Pode ser um quadro reumatológico, né? Pode ser um quadro de alteração do humor, como uma depressão, que pode dar uma dor difusa pelo corpo, uma dor inespecífica, né? Então, o paciente se sente desmotivado. É aquele paciente que dorme mal, que já, por mais que ele durma, ele acorda cansado, acorda indisposto, triste, né? Doenças como a fibromialgia, também, que é uma doença que é bastante comum hoje em dia, que é relacionada ao quadro psicossocial da pessoa, também. Então, tem que investigar. Minha linda, procura outro médico. E tem médico bom, médico mais ou menos, médico ruim, assim como jornalista bom, mais ou menos, e ruim, a gente acabou de falar. Bom, enfim, tem que procurar uma orientação, não é isso, Abel? Exatamente. Bom, na volta tem mais perguntas e a sua participação aqui no nosso programa, que está bombando hoje. Tem, claro, tem muita fofoca. Não sai daí que a gente volta já. Que pena, que pena, que pena, ela já não... E aí, eu vou...